Por falar em Itamaraty, tem o nome que já ganha força para a paz, a apuração é do Gustavo Uribe, e ele, claro, vai contar para a gente isso ao vivo, Uribe. Uribe está com um problema técnico, a gente volta já já para saber dele, então mais informações, a gente segue. Bom, voltou, Uribe? Voltei, voltei. Voltou. Foi um cafezinho que eu derramei aqui, tive que limpar rapidinho, mas eu estou com água intacta. Eu queria denunciar, Uribe, mas já que você falou... Foi um problema com o café, porque sem café, Luciana, a gente não vive nesse Brasil. Todo dia algo atribulado na política brasileira. Mauro Vieira, ex-chanceler de Dilma Rousseff, que deve voltar a comandar o Palácio do Itamaraty. Ele hoje está com o embaixador da Croácia, mas em conversas reservadas que foram relatadas à CNN Brasil, Luiz Inácio Lodacilva disse que Mauro Vieira tem a sua preferência. É o nome que já teve a chancela de Celso Amorim. Celso Amorim também já foi chanceler de Luiz Inácio Lodacilva. É o principal estrategista na área internacional de Lula. Ele deve ter um cargo no Palácio do Planalto, provavelmente Secretaria de Assuntos Estratégicos ou a Secretaria de Assuntos Internacionais. Hoje a Secretaria de Assuntos Estratégicos é ocupada pelo Almirante Rocha. É um braço direito de Jair Bolsonaro para a área internacional. Mauro Vieira é um nome que tem grande interlocução junto ao Judiciário e também ao Legislativo. Seria uma saída, então, de contemplar tanto alguém que pode fazer um papel político para ser uma espécie de algodão entre os cristais nas relações com o Congresso Nacional, principalmente na aprovação de nomes de embaixadores para representantes do governo brasileiro no mundo, mas também alguém que faça um aceno para os diplomatas, para a categoria que sempre gosta de ter um representante à frente dela. Então, são alguns nomes, algumas peças que Lula já tem encaixado nesse tabuleiro político que ele diz que só vai definir a partir do dia 12, mas alguns nomes já estão definidos. Ele próprio já disse que 80% das palavras dos ministérios já está em sua mente. Mas, Uribe, a apuração do Caio Junqueira, que nós mostramos ainda agora, fala que o presidente já desenhou algo que para ele é imutável, que é a relação com a África, fortalecer a América Latina e o Oriente Médio. Isso já está dado também para o novo chanceler, né? E mais do que isso, a relação multilateral, Luciana. A gente lembra que Ernesto Araújo, que foi chanceler de Jair Bolsonaro, criticava muito essas relações. Ele defendia que o fórum deveria ser a relação bilateral e não multilateral dos órgãos internacionais. Lula quer retomar um pouco essa negociação, principalmente por um objetivo que o Brasil persegue há muito tempo, a inclusão do Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Então, é uma tentativa de retomar esse diálogo. E você pontuou muito bem as secretarias de América Latina e África. Lula foi o presidente que mais viajou para a África na história dos presidentes. Então, é uma tentativa de retomar também esse diálogo, um projeto iniciado por Lula, mas que acabou sendo deixado no meio do caminho.